Esse vídeo contém spoilers, se você não quiser tomar um, o problema é seu, porque o vídeo é meu. Moshiku Tensei, é, mais um isekai. Sim, eu adoro isekais, e Moshiku Tensei foi outro anime que trouxe a famosa fórmula de um otaku recluso que morre e vai parar em outro mundo. Meu amigo, mas que plot twist, hein? Que plot! O nosso protagonista se chama o Gordo do Doritos. Ou pelo menos foi esse que eu quis chamar ele. Por simplesmente representar os otakus da maneira mais realista possível. Após morrer depois de uma overdose de tanto soltar pipa, o nosso protagonista renasce no novo mundo. Ó, de diferente de muitos isekais que o otaku que não sabia nem amarrar um cardaço de nada vira um rei demônio, aqui nosso querido o Hudeus começa do zero como um embrião. Mais que um ponto, ainda ele tem a sua mentalidade da sua vida passada. Que se você parar pra pensar, ainda ele tem 35 anos. Rudy? Cadê você? Rudy? Olha, uma calcinha! Acho que é bem visível que o Hudeus não é a pessoa mais boa pinta do mundo. Mas aquele negócio, né? Ele é só uma criança. Com 35 anos. O anime apresenta cada personagem com a vivência que Hudeus tem cada um deles. Onde conhecemos mais sobre seus pais e a empregada. Onde de primeira vista eles são uma família bem feliz. Onde seu pai e sua mãe são ex-aventureiros. Sim, eles se aposentaram com 20 anos de idade. Bem-vindo ao jovem moderno. E a empregada, que é a empregada. Que mora com a família e constantemente está sendo vijada pela pobre criança. Mas que belo par de peitos, hein, moça? Eu nunca disse que era no bom sentido. Afinal, estamos falando de um isekai. Onde 90% dos protagonistas não prestam. Mas pelo menos a família dele tem algum tipo de decente. Será que eu tô muito novo pra falar que eu tô duro? É, essa criança de 35 anos está perdida. O anime começa a tomar outro rumo. Quando nosso garoto descobre a magia nesse novo mundo. Onde ele encontra 5 livros. Que quando ele abre, libera uma magia secreta. Que poucos seres desse mundo tem. A goteira. Caralho. Basicamente, Rudus não tem nenhuma habilidade especial. Mas por conta disso, ele aprende as magias com uma certa facilidade. Pois vamos lembrar que ele tem 35 anos. Apesar de estar num corpo de uma criança de 5. Parando pra pensar, isso parece muito aqueles papos de Lolicon. Ah, ela tem 400 anos. Então pode. Ah, sim, mano. Deixa eu só fazer uma ligação rapidinho. Alô, é da polícia? Após treinar vários meses, ele aprendeu a usar uma magia avançada. Quando ele foi utilizar pela primeira vez, ele explodiu a casa dele. Ô, amor. Dá tchau pro teu filho, porque a partir de hoje ele vai dormir fora de casa. E é assim que os pais deles descobrem que o Rudy, na real, é o novo Harry Potter das magias. E para ele aprimorar ainda mais rápido tudo que ele aprendeu, eles decidiram contratar um professor de Avara Queerraba pra ele. E, moleque, quando eles apresentaram quem é seu professor que ia dar aula pra ele... Ah, minha waifu chega no anime. Ela é basicamente a sensei do nosso garoto de 35 anos de idade. Que ele mesmo, tendo noção que é uma criança nesse mundo, ele faz de tudo pra dar em cima da coitada. Gata, eu não sou o cavalo, mas pode montar em mim. Ah, será que eu falo pra ele que eu tenho 50 anos? Ela se chama Roxy e ela é um demônio minguardo. Sim, os demônios acabaram diminuindo algumas coisas aí, mas... Diferente de muitos personagens femininos de Sekaiser, ela não foi usada como alvo por nosso protagonista querer dar uns pegas. E nem ao menos foi alvo de sexualizar essa... Ah, esquece o que eu disse, esse anime não presta. Foi graças a Roxy que descobrimos sobre o passado do protagonista, onde ele sofria bullying e era recluso na vida passada. Abre o alas pro Wotterista do ano! Uhuuu! E por causa dos seus traumas na vida passada, Rudo tem sérios problemas pra sair de casa pra socializar. E aí que chega nossa querida Roxy e faz nosso caro recluso sair de casa pela primeira vez. E aí, garoto? Quer ir num lugar cheio de mulher bonita? Bora! Later. Ué, cadê meu aren? E assim que ela faz ele sair de casa, ela ensina uma magia avançada pra ele. Que literalmente explode o cavalo, por motivo nenhum. O bichinho fica até descadeirado, sem entender nada, porque tomou um raio na cabeça. Eu sinto que cavalo em anime só saiu pra se fuder. Após tudo isso, a professora decidiu que ia embora da cidade. E o nosso protagonista, que não sabia nem atravessar o marro direito, Finalmente decidiu que ia pra padaria sozinho. E aí que ele acaba fazendo sua primeira amizade, com uma garota. Ô mano, eu acho que tu leu errado aqui no roteiro, isso aqui é um garoto. Ah, se tu tá falando, quem sou eu pra negar, né? E com o passar do tempo, Silly e Ferrudis acabaram ficando bastante próximos. Onde ele começou a ensinar vários avaraquerraba pra Silly. Onde acabaram formando laços bem mais pró. Ô mano, tu tem certeza que isso não é uma garota mesmo? Tô te falando, mano, isso aqui é um garoto. Se liga! Eita caralho, cadê o pau? Eu te falei, porra! E depois de cometer mais de 32 crimes e um só banho, Rudy fica mais bolado que um sapo quando fala que ele não lava o pé. E pra tentar fazer as pazes com a Silly, ele pede um conselho pro seu pai. Que logo faz você duvidar um pouco sobre a sua procedência como pai. Filhão, a dica de hoje é o seguinte. Só bota ela na parede, dá uma respiradinha no ouvidinho dela e chama ela pra cama. Ô pai, eu tenho 7 anos, caralho! E depois dessa cena de pai e filho, eles acabam dando muito mais destaque pra ele. Onde vendo de primeira vista, ele parece ser um puta pai de família foda. Onde treina o seu filho pro x1 no HG no Minecraft, manda os ensinamentos e é um puta marido de respeito. Amor, eu tô grávida. Eu também. Peraí, quer dizer que eu vou ter gêmeos? Esse velho não presta. E assim descobrimos que o pai dele é um tremeiro de um arrombado. E a fama dele só piora mais pra frente. Onde a gente acaba descobrindo que ele já pegou todo mundo. E que ele é basicamente um ex-personagem de Isekai. Onde todo mundo já quis dar pra ele e ele já quis dar pra todo mundo. Após isso, Rudy decide que vai pro melhor colégio de magia da região. E não, não é o Senai. Mais uma coisa que acabei pedindo ele. O cara que agora é uma garota, não quer que ele vá embora pra estudar. E como todo bomgado, ele decide que vai começar a trabalhar pra pagar o colégio dos dois. Pra eles irem juntos. Então, você quer começar a trabalhar, não é mesmo? Sim, eu quero. Qualquer trabalho? Qualquer trabalho. Então falou, filhão! E foi assim que Judas foi expulso. Quer dizer, mandado pra fora de casa por 5 anos pra trabalhar pro tio dele. Basicamente, o trabalho dele era ensinar magia pra sua prima. E quando ele vai conhecer a garota, ele já recebe um tapa na cara pra começar a ficar esperto. E aí, ele decidiu evitar da maneira mais sensata possível. Eu não queria chegar a esse ponto, mas eu achei que seria necessário para que... Ah, fudeu! E assim, Judas conheceu a personagem mais insuportável de todas. A encarnação real da Tzandere. E é claro, com essa personalidade que ela tem, é difícil convencer ela que magia é um negócio legal. E assim surgiu a melhor ideia do mundo. Por que não fingir um sequestro pra salvar ela só usando magia pra mostrar o quão magia é maravilhosa? Acorda, menosada! Carai, não é que o Paulo sabe atuar bem? Moleque, o Paulão tá mandando bemzão. Até parece real. E assim, o plano de ser sequestrado falsamente vira o sequestro real. E aí que acontece uma das cenas mais fodas do anime. Quando o Judas manda um fogo de artifício pro alto e chega a Monegato, metendo dois capas nos caras. E faz o Judas ficar até em choque depois de ver duas pessoas sem cabeça pela primeira vez. Moleque, aqui só tem ator da Globo, meu Deus. Logo após isso, ele convence a Iris a aprender magia. E aí que o vô deles aparece e manda ela fazer uma das coisas que mais me irrita no fundo da minha alma. Seu velho filho de uma pu... E a relação deles começa a melhorar bastante ao decorrer dos episódios. Onde ele começa a ensinar magia pra Iris e pra mulher gato. Que, meu Deus, que mulher maravilhosa! Ela estuda com o Rudeus. Ela brinca com o Rudeus. Ela faz conta com o Rudeus. Tá, eu não vou mentir. Talvez eu esteja apaixonado. E com a aproximação deles, o Rudeus já começou a ser um cara merda de novo. E só lembrando que ela tem 10 anos e ele tem 7. Na real não, ele tem 35. E vocês acham que é só isso? Após uma festa surpresa de 10 anos pro Rudeus, todo mundo decidiu que os dois teriam que casar e ter filhos. A mãe que odiava ele começou a amar ele. O vô que eu odiava também começou a amar ele. E o cavalo que já amava ele começou a amar ele ainda mais. E decidiram botar uma garota de 12 anos e um suposto moleque de 10 pra fazer coisas mais de 18. E pra piorar, o autor fez um negócio romantizar. Véi, ele tem 35 anos! 35! A polícia vendo isso deve estar vibrando de raiva. Mas como todo anime secai, um vilão alguma hora tinha que aparecer. E quem diria que ele ia ser o gás do Fortnite? E depois do Battle Royale invadir até o anime, acontece uma das cenas mais bugadas do mundo. O gordo do Doritos, o suposto Rudy, falando com o deus do Fullmetal Alchemist. Após isso ele acorda do lado de um cara de cabelo verde com uma pedra vermelha na testa. Que é da raça de demônio Supardo. Que só de ouvir esse nome é de Sandero e fica como? Travada! Os Supardos tem uma reputação terrível pelo mundo. Basicamente eles são tratados como monstros agressivos. Mas ninguém liga. Ele decide que vai ajudar geral a voltar pra casa. E assim segue em sua viagem. Onde eles encontram o vilarejo. Que olha só a cor de cabelo de todo mundo. Lembra alguém? Lembra alguém? Lembra alguém? Nasci! E no vilarejo descobrimos mais a história dos demônios Supardos. Em que eles foram enganados e usados e blá 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 blá. E seguindo viagem, eles decidem que vão ficar numa cidade de demônios. Onde irão juntar dinheiro trabalhando como aventureiros. Mas só tem um problema. O cabelinho verde ali é temido pela região. Por causa dos boatos que ele é um assassino perigoso. Chamado Dead End. Mas nada que um disfarce não resolva, não é mesmo? Certamente estou invisível. E quando eles estavam na sede dos aventureiros, eles acabaram sendo zoados por todo mundo de lá. E assim que chega um dos personagens mais odiados desse anime. O Jean. Que meu Deus, que cavalo que me irrita. A primeira missão deles foi procurar um gatinho. E quando eles acham, descobrem que um pessoal estava burlando o sistema das missões. E o cabelinho azul fica puto. Onde o senhor Barata até perde a cabeça nessa brincadeira. E aí descobrimos as piras desse cara. Ele quer fazer ações boas para blá 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 blá. Ninguém quer saber sobre esse cara. E assim eles começam a roubar as missões do ex-grupo do Cabeça de Barata. Onde foi a primeira missão leve avançada que eles conseguiram pegar. E foi assim que no meio da missão, eles acharam um grupo que estava precisando de ajuda. Podemos ir ajudar eles. Ainda não. E agora? Ainda não. E agora? Ainda não. E o cavalo acabou descobrindo que eles estavam pegando missão de outro grupo. E moleque, esse cavalo não irritou só eu. Ele irritou até o Hudeus, que por um lésimo de segundo ele pensou. Moleque, eu vou acabar com esse cavalo. Mas a cidade vai junto. E no momento que o Hudeus estava preparando sua magia para fazer um cosplay de Pain. O Dead End revela sua identidade. Não é possível. Você é o Dead End. Com todo mundo descobrindo que ele era o Dead End. Eles acabaram tendo que ir embora da cidade. Onde após isso tiveram um diálogo bem bonitinho. Onde eles acabam decidindo que vão para outra cidade. E para não dar o mesmo problema que deu nessa outra cidade. O Dead End teve a melhor ideia do mundo para se disfarçar.